E olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou o recolhimento de todos os produtos da cervejaria Bacher, localizada em Belo Horizonte, depois de casos de contaminação. Dimas Soldi, de São Paulo, tem as informações pra gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Todos os produtos fabricados pela cervejaria Bacher no período de outubro do ano passado até agora devem ser recolhidos do mercado. De acordo com o Ministério da Agricultura, as análises feitas nos produtos Belo Horizontina e Capixaba confirmaram a presença de dois contaminantes, monoetilenoglicol e dietilenoglicol, substâncias usadas no processo de resfriamento industrial. O Ministério já havia fechado a unidade Três Lobos da cervejaria Bacher, localizada em Belo Horizonte, e apreendido quase 150 mil litros de bebida. A polícia investiga se a presença das substâncias pode ser a causa da intoxicação de 17 pessoas, incluindo a morte de um homem. Eles apresentaram insuficiência renal e alteração neurológica. Até agora, quatro casos foram confirmados para a substância de etilenoglicol. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.